Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, tirando atraso dos vídeos, aqui é fechamento diário, vídeo de Baby do hoje no primeiro comentário, acabou de sair, sugiro você assistir com atenção, pode pôr no 2x lá, mas vai lá dar uma olhada. Agora vamos falar de FAG Token, que começa alta, e a importância de comprar na baixa. Eu vou falar aqui o quanto que eu já comprei, vou falar o porquê, vou falar o... bom, vou falar um monte de coisa, vou falar um monte de coisa, like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, opaipeter, pra você não deixar de me acompanhar mesmo quando eu viajo, igual foi agora no carnaval. E aí me segue também lá no Telegram, na verdade no Telegram você pode entrar pra bater papo, tá tudo na descrição, no primeiro comentário, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, FAG Token, Feed Every Gorilla. E aí nós temos aqui um Twitter, com 391.5 mil seguidores, e eu já falei isso, acho que em outro vídeo, eu vou repetir isso, nós temos um Twitter da FAG Token com uma disparidade gigantesca dos holders da FAG. Ponto, falei, tá? Vitor, você comprou mais FAG Token? Porque da última vez que você fez o vídeo, você falou que tinha comprado acho que só 40% ou 35%, sim, eu estava viajando, e felizmente, o mundo cripto, se bem que B3 hoje em dia também, né, mas a gente não tinha B3, o mundo cripto não para, durante o carnaval, obviamente, fui comprando mais FAG Tokens lá de Florianópolis, tá, que eu estava viajando por lá, em Jureri. Enfim, antes de continuar, não esquece de virar membro do canal, tá? É menos de R$1 por dia, é menos de R$20 por mês, você me acompanha, descobre qual é a nova aposta cripto do canal. Para quem comprou quando eu fiz os vídeos, ó, no começo, na área de membros, já está lucrativo, mas ainda dá tempo de comprar. Inclusive, talvez eu até faça um vídeo atualizando a nova aposta cripto do canal, então venha ser membro do canal, o link está no primeiro comentário e na descrição para o vídeo da nova aposta cripto. No primeiro comentário e na descrição, inclusive, que aparece aqui no próprio recomendados aqui da Fit Every Gorilla, tem o Twitter da Gate.io, que é onde eu compro a FAG. Poderia comprar por uma DEX, que é uma Exchange descentralizada, mas eu compro pela Gate.io, porque sim, tá? Eu vou explicar isso em outros momentos aí, que coisas que virão ainda para o canal, enfim, não vou espalhar agora, deixa acontecer, tá? Mas enfim, FAG Token, link para abertura de contas da Gate.io, tá na descrição e no primeiro comentário, uma Exchange que surpreende. Muito boa qualidade, tô gostando bastante, tá? Twitter, afinal, quantas FAGs você já comprou? Boa quantidade, eu não vou entrar em detalhes, mas eu já comprei 79%, é, 79% das FAG Tokens que eu quero, né? E já estou quase no 0x0, porque ela deu uma pancada de baixo, a gente vai falar do gráfico dela. Mas eu estou comprando, tá? Eu quero chegar num valor ali, terá o meu 100%, aí eu paro, deixo ali e viro um holder da moeda, tá? Eles estão muito fortes aqui em marketing, tá? Parece que eles colocaram LEDs ali, numa partida de futebol muito importante. Ou seja, isso daqui deve atrair a atenção de quem estiver assistindo a partida, no mínimo, tá? E aí, demanda aumenta, tá? Vale a pena falar que a FAGX, né? Uma Exchange da FAG aqui, vai ser uma Multi Chain Dex, né? Uma Exchange descentralizada, Multi Blockchain, imagino eu. Não entrei nos detalhes aqui pra saber, tô devendo isso, inclusive. Mas tem novidade vindo, post de 10 horas atrás, tá bom? Vai chegar. E ela tá dando uma animada, Gate.io aí, como eu falei, link na descrição do primeiro comentário. E, obviamente, você pode aqui descer e... Os caras falando sobre comprar FAG Token barato, né? Que é o que a gente vai falar, inclusive, tá? 933 mil holders, FAG Token na tela. Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas tô com saudade de fazer vídeo aqui pra vocês, tô falante, tá? Não esqueça, fechamento diário da B3 e vídeo de Baby Dogezinha cheio de informação. E meus pitacos, opiniões e pontos importantes, tá na descrição. Ou melhor, tá no primeiro comentário, tá? Na descrição do primeiro comentário também tem os links, como eu falei. FAG Token. Olha a importância, galera. Pera aí. De comprar na baixa esse bendito desse ativo, tá? Vou pegar o spike de baixo que teve aqui. Gráfico da Pool Coin. 81% de alta, né? Sendo mais realistas, óbvio, né? Pegando ali 52% de alta nessa mínima aqui dos 2,800, tá? O ativo, ele volta a olhar para o alto. 42,53, 42,54, que é arredondando no próprio gráfico aqui de 4 horas. Apontando para o alto. Deixando a gente sonhar que volta aqui para esse patamar dos 5 mil, tá? Não seria um absurdo, na minha opinião. Gráfico diário, tá lá no fundo do poço ainda. Mas já deixa ali realmente uma região de suporte que bateu bem antes, inclusive, né? Porque a gente começou a falar de FAG Token. Ela deu spike de alta. Pra quem realizou, pegou mais de 100%. Se comprou no momento que eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal. Óbvio que isso não é vangloria nem nada, tá? Não importa. Não é importante comprar na baixa. Teve gente que comprou mais na baixa ainda. Veio um dump e deu a chance de comprar mais na baixa. Por exemplo, eu mesmo comprei no 41. Aí eu fui comprando aqui mais para o alto. Acho que eu comprei até no 6 mil, alguma coisa assim. Aí veio o dump. E aí sim, mexeu o carrinho. Eu estou com 79% do tanto que eu quero comprar em dólar, tá bom? E aí, em breve, a gente só rolda, tá? Espero que não suba tanto até eu terminar de comprar minhas FAG Token, pra falar a verdade. Mas, como eu puxei muito meu PM pra baixo agora, eu não me engano, eu tô virando pro lucro já ou já estou lucrativo, tá bom? Isso que é o bacana da Gate.io, que ela mostra o PM da sua compra. Nenhuma outra exchange faz isso. Gate.io mostra o PM. Devo fazer outro vídeo depois lá no canal pra e-peter, mostrando a Gate.io, porque vale muito a pena essa exchange, como eu falei. Link para abertura de conta na descrição e no primeiro comentário, tá? Taxas menores aí pra vocês. Enfim, nós temos uma FAG Token. Na minha opinião, galera, não tem muito segredo, tá? Olha lá o gráfico de área um pouquinho mais resumido aqui, tá? É ponto de compra. É região de briga do preço. Vai oscilar pra lá e pra cá. É mundo cripto. Oscilará com grande volatilidade. Mas é na baixa que se compra. Se nós olharmos para o último pump que teve, grande pump, é 284% de alta. É um projeto de Smart DeFi. Tem FAG X pra ser lançada. Tem muita coisa nesse projetinho pra acontecer. Tá bom? Então, atenção. Se eu não me engano, agora tá tarde da noite. Eu tô bem cansado. Cheguei de viagem. Fiz mil coisas. Mas o que eu me lembro, ela queima acho que 2% ou 3% a cada transação. Então, ela é meio que deflacionária também, tá? E corrija se você estiver falando bobagem. Talvez você esteja com sono pensando em besteira aqui. Mas enfim, tá? Do momento do vídeo até agora, já deu o upzinho. Vou até atualizar aqui, ó. 430. Tá vendo? Então, a importância de comprar na baixa. Tá? FAG Token. Abriu olho, hein? Eu tô comprando. Eu tô comprando. Não é porque eu tô comprando que você tem que comprar também. Mas eu abriria o olho para a FAG Token. Muita gente comprando um monte de projeto balela aí, besteira. FAG Tokenzinho aí que tá apresentando um projetinho bacana. Tem marketing forte. Tem uma comunidade bacana. Ressalva pra essa disparidade de Twitter e holders. Mas enfim. Atenção para a FAG Token. Dias de alta. Atenção para o mundo cripto apontando pra alta também. Tá bom? Enfim. Compra se quiser. Tá? Mas olhando o Twitter deles, tá bonito. Tirando o número como eu falei. Marketing. Novidades. Bastante coisa acontecendo aqui. Essa bendita dessa FAG Token. Tá? Se é esse quem é ou não. Não parece. Né? Inclusive, nós já ficamos bem lucrativos no ativo. Está listado em grandes exchanges. Já como a própria Gay Taiô. Enfim. Você que decide agora. Tá? Lídeo da Baby 2 no primeiro comentário. A gente falou sobre as queimas de tokens e outros pontos importantes da moeda. Fica aí com a FAG Token. Não é recomendação. Mas eu tô comprando. Membro do canal. Vire membro. Descobrir a nova aposta cripto. Que é uma aposta cripto, obviamente, mais pro longo prazo. Mas que se você comprar na baixa, provavelmente te trará ganhos exponenciais. O botão seja membro tá abaixo aí do vídeo. Enfim. FAG Tokenzinha. 80% basicamente. Ainda falta comprar mais 20%. Atenção para a FAG Token. Beleza? Amo vocês. Até o próximo vídeo.